A gente tem que ter em mente que, na maioria das vezes, a gente vai ter que repetir as coisas para a gente aprender. E isso é parte natural do processo de aprendizagem. E não tem nada de chato nisso. Chato é ficar repetindo algumas palavras ou frases aleatórias que você anotou porque você viu em algum lugar e que você não usa nunca para nada essas frases ou essas palavras na sua vida. Gente, a pior coisa que você pode fazer que vai atrapalhar o seu processo de aprendizagem é ficar anotando coisa aleatória que você não vai usar para nada. Inglês precisa fazer parte do seu dia a dia de uma maneira que faça sentido para você ou você nunca vai chegar a falar inglês de forma simples e definitiva. Escuta o que eu estou falando. Bom, então, o quanto antes você se conscientizar de que a repetição é uma ferramenta poderosa e que vai ajudar a gente a aprender a dominar as habilidades ou conteúdo ou qualquer outra coisa que a gente deseja memorizar melhor para você, tá? Então, quanto antes você aceita que dói menos, né? Que você vai ter que repetir muitas vezes as mesmas coisas melhor para você, tá? Porque aí você corta um longo caminho que é você ficar lutando contra uma coisa que você acha que não vai fazer sentido mas que vai te ajudar muito.